Então meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso cantinho, vamos trabalhar mais um pouco, gente Escureceu, meu velho já fez uma gambiarra aí, tá um claro meio esquisito, porque ele teve que pôr uma lâmpada aqui pra mim, viu? Escureceu e eu fiquei enrolada aqui ainda e vamos aqui desplantar, gente, as plantas dos nossos amigos Agora eu vou tá tirando aqui, deixa eu virar aqui meu caderno, essas aqui as plantas da minha amiga Neuza, viu? E aí meus amigos, eu vou tá tirando aqui as plantas da minha amiga Neuza E aqui a gente vai começar por essa, gente, domingão de noite aqui, trabalhando ainda, viu? Essa daqui é a Red Club, essa lindona do canto da tela Agora, gente, eu não vou lembrar de qual cidade que a minha amiga Neuza é, viu? Porque eu acabei esquecendo de anotar ali E a senhora me perdoe, minha amiga, porque eu não lembrei de anotar a cidade da senhora, viu? Que tá a Red Club, tá lindona aqui, gente, ó, bem bonita, bastante raiz, ó Já floriu foi muito pra alegrar nossos vídeos E vamos aqui pra próxima Essa daqui, minha gente, é a brinjela, essa lindona aqui, viu? A brinjela é essa linda do canto da tela também Então eu vou tá retirando aqui pra nós ver as raízes dela Tá dando pra vocês verem bem direitinho, meus amigos, ó como que tá Lindo o enxerto da brinjela, viu? Bem lindão, o enxerto foi feito aqui, ó, tanto que cresceu Lindo demais, vamos pro próximo Gente, eu vi no último vídeo que como é a noite, né? Fica ruim o olho da gente, né? Mas, infelizmente, não tem outro jeito Gente, essa daqui é uma planta que é a EV351 Essa linda do canto da tela também, viu? Bem lindona Deixa eu tirar aqui o produto de prato dela também Ó, meus amigos, como que tá bonita essa planta, ó Essa planta aqui, meus amigos, ó Eu vou mandar de brinde pra nossa amiga, viu? Bem lindona E é isso mesmo Tem um certo tempo que ela tá esperando E eu vou colocar essa aqui de brinde pra ela Eu ia mandar essa, mas resolvi mandar aquela mais bonita ali, gente Essa daqui, meus amigos, é a Gold Cicata Essa linda do canto da tela, ó Pra vocês verem o tanto que ela é linda Vamos pra próxima E essa daqui, meus amigos, ó Foi replantada há pouco tempo Ó o tanto que ela tá bonitinha Bem gorda Bem lindona E vamos aqui pra próxima planta Essa daqui, minha gente, é uma amarela EV148 Essa amarela linda do canto da tela, gente Só que essa planta é o seguinte Ela vem bem amarelinha e tem vezes que ela vem um amarelo bem clarinho, viu? Mas ela cumpre o que ela promete Passados os tempos, ela vem com a floração bonita Quando eu comprei, a moça me explicou, né? Que tem vezes que ela vem clarinha, mas depois ela fica com o amarelo forte E olha como que tá bonitinho o enxerto Da nossa amiga Neuza, viu? Essa daqui, gente, é aquela... Como tá o nome da planta? Da lila, gente A minha da lila, né? De semente, essa linda Do canto da tela, viu? Lindona E vamos ver o caldeco aqui Como que tá Eu tenho que fazer bastante encomenda, gente Dos amigos também, viu? Dessa da lila Ela é muito top, gente, ó Que linda que tá, ó Bonitão também E vamos aqui pra... Para as últimas plantas da minha amiga, né? Neuza Essa daqui, gente, é uma green elf Olha o tanto que essa green elf tá top, gente Olha o tamanho dela Bem bonitona também E o caldeco dela tá maravilhoso, meus amigos Olha pra vocês verem a lindeza do caldeco Bem bonito, ó Lindo, lindo Olha o tamanho desse enxerto, gente O enxerto foi feito aqui, ó Já era uma planta que eu tinha pronta, né? Que aí ela incluiu na compra dela E comprou ele, ó Uma planta maior Bonitona E vamos aqui pro brinde Mais um brinde pra nossa amiga, gente De semente Não sei a cor que vai florir, viu? E é isso, minha gente, ó Que lindão Bem bonito Olha pra vocês verem Gordinho Com muitos galhos Então aqui, minha gente, ó As plantas da nossa amiga, né? É Neuza Olha como que tá lindo Olha pra vocês verem o tamanho Escaldeco Minha amiga Neuza Deus abençoa muito pela compra da senhora Tudo de bom, viu? Que Deus abençoe sempre A senhora e a família da senhora também Muito obrigada Então agora, minha gente Vamos aqui tá retirando, né? As plantas do nosso amigo Antônio O seu Antônio, gente Ele tem canal no YouTube também Ele trabalha com suculenta Ele vende rosa do deserto também, viu? E hoje tô aqui preparando as meninas do seu Antônio Que foi com ele que eu comprei as suculentas Fiquei até com dó também, gente, dele Porque ele me mandou aquelas suculentas com tanto carinho Com tanto amor Ele me deu um monte de brinde E acabou que chegou, né? Não chegou muito boa Aquelas folhinhas que eu tirei As folhinhas, nenhuma não prestou Que elas foi pro descendo tudo, né? Mas assim Tá tudo certo Mais pra frente eu vou fazer mais uma compra Ele vai me mandar mais outras de brinde, né? E eu também vou mandar algumas dessas plantas de brinde Pro meu amigo Antônio Então o seu Antônio Fragoso Ele tem um canal, né? Vocês procuram assim, gente Antônio Fragoso É... É... Das suculentas Vocês vão achar o cantinho dele Vou deixar na descrição desse vídeo também Meus amigos Ele também trabalha e cultiva Aquela suculenta fica linda E ele preparou com muito carinho pra mim, viu? Fiquei com dó dele também, viu? E foi isso, minha gente Meu amigo, o seu Antônio Muito obrigado Pela compra do senhor Gente, ele já comprou essas plantas comigo Já tem quase um ano Que ele adquiriu essas aqui, ó Já tá gigantona aqui, ó Tá amando dessas plantas Aí essas outras a gente negociou pouco tempo Então vou tirar essa Aurora aqui Que é uma das mais velhas dele Que tá aqui comigo A Aurora, gente É essa linda amarelona no canto da tela, viu? E muito obrigada, seu Antônio Pela compra do senhor comigo também, viu? Deus abençoe muito E aqui, gente Vou tirar a Aurora aqui A Aurora vai tá com saldeca gigante Porque ela tem... Eu acho que ela já tem mais de anos Que ela tá aqui dentro desse saquinho E se eles querem ver, gente O tanto saquinho 2020 é bom Olha que coisa mais linda Essa planta, gente Essa Aurora aqui, ó O encheio foi feito aqui Ela já floriu muito linda Ela tava tão saudável, gente Que ela criou uma estria Que ela começou a rachar Assim, foi soltando a perlinha Mas agora já sarou tudo A estrinha dela, ó Tanto que tá lindo A gordura dessa planta Uma arvorezinha, viu? Muito lindinha E vamos pra próxima Uma coisa linda Essa daqui, gente É outra amarela A gold cicata É um galho No canto da tela, gente A gold cicata Top demais E vamos aqui retirar Também Do substrato Uma gold cicata no galho Gente, olha que enxerto Maravilhoso Ela tava florida esses dias também É uma planta bem linda E aqui, meus amigos Essa aqui é a Branca Neve No canto da tela Tô mandando de brinde Pro nosso amigo Então, vou tá aqui, gente Retribuindo também Os brindes Que ele me mandou, viu? A gente tem que ter O coração bom Generoso Tem coração bom, gente Olha que lindo, ó É de coração Essa daqui é de brinde Tô mandando essa outra vermelha Pra ele aqui De brinde também Vou ver se eu acho uma foto Pra me deixar no canto da tela Ela é uma vermelha muito bonita E essa aqui Tá com o cavalão top, meus amigos Bem lindão, viu? Olha pra vocês verem Que cavalão bonito, ó Bem linda também Essa vermelha aqui Que eu tô enviando Pro seu Antônio de brinde Muito linda Chega a estar com estria Essa daqui, gente É uma TW4 Essa linda Do canto da tela Foi uma das que ele comprou Só que ela não desenvolveu Muito bem, não Faz tempo que ela tá aqui É Planta velha já Mas ela não desenvolveu muito, ó Quando chegar aí, meu amigo Faz poda nela Pra ela estimular a broto Que aí ela vai Porque ela não quis ir comigo não A bichinha é bem velha Vamos ver essa daqui Essa daqui, minha gente É a EV351 No canto da tela Essa linda aí, ó Bem bonita E o caldeco dela, gente No saquinho 20 também Vai tá gigante Que ele chega Tá empurrando o saquinho, viu São plantas De ano, meus amigos Olha que pelota linda Olha que coisa linda, ó Já tem muito tempo Então, planta mais velha, gente Olha isso Que lindeza Que vai virando, ó Bem bonita Graças a Deus Chegou o dia De eu enviar pra ele, viu Seu Antônio É do Rio de Janeiro E as plantas Tão bem bonitas Essa daqui, gente É a Rihanna Essa lindona Do canto da tela, ó Bem linda, né E vamos aqui ver Como que tá o caldeco dela Essas aqui, gente São plantas, né Mais novas, né Enxerto novo, ó Mas tá muito lindo também Essa daqui, gente É uma planta Que eu tô mandando De brinde pra ele Essa daqui é uma rosa buquê No canto da tela Bem linda também Esse é um brinde meu Pra ele também E eu vou tá tirando aqui Junto com vocês Pra nós ver o caldeco Olha aí como que tá bonito, ó Bem lindinho também, ó Lindo, lindo Já tá saindo os botão floral também E essa daqui, minha gente É uma Cecília Que ela adquiriu também, ó Cecília Linda no canto da tela Meus amigos E o caldeco tá maravilhoso E vamos aqui tirar aqui, ó Pra enviar essas meninas Aí pro Rio de Janeiro Que lindo, gente Ó, pro Rio de Janeiro Leva mais ou menos De oito a dez dias Pra chegar lá, né Na mão do seu Antônio Tem bastante cliente No Rio de Janeiro Graças a Deus por isso E essa foi a compra Dos nossos amigos, viu Da dona Neuza E do seu Antônio Fragoso Aí das suculentas Olha, minha gente Que lindeza E foi esse o vídeo de hoje Muito obrigada A cada um, viu De vocês que comprou E muito obrigada A cada um de vocês Que me acompanha Que tá aqui me assistindo Gente E meu domingão Ainda não acabou, não Eu tô com quatro caixas De mercadoria Pra poder, né Tirar as folhas Colocar os nomes Preparar as caixas Virar a caixa Então hoje A gente vai rodar Aí até umas duas horas Da manhã E aí, minha gente Preparar as meninas Que amanhã, né Mais à tarde O rapaz vai vir buscar E é isso, viu Muito obrigada Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Até mais, minha gente Tchau, gente Tchau, gente E aí